Com toda a sua equipe de médicos, enfermeiros, ter lutado para salvar vidas e eu assinei no dia de ontem com a Fundação, com o Instituto Butantan, a aquisição de 30 mil vacinas. Então, mais tarde eu vou estar colocando esse documento para a imprensa, para que possa ser divulgado também. Nós vamos fazer o nosso plano também de imunização com os nossos profissionais da saúde e colocando a vacina para as pessoas idosas, professores, que a gente precisa, de forma urgente, voltar às aulas. As crianças precisam estar de forma segura nas escolas e a gente vai criar, vai apresentar o grupo prioritário para vacinar essas pessoas. Então, nós somos a segunda cidade na Bahia a assinar esse memorando com a Fundação Butantan e eu quero informar para vocês essa grande novidade que, com certeza, vai nos acalmar e vai nos dar mais segurança. Diante do cenário que a gente tem no país de incertezas, de politização da vacina, agora Itaberaba também sai na frente com uma segunda cidade na Bahia a assinar um protocolo.